A gente vai ter aqui um dia-a-day, não é preciso, absolutamente técnico. Às 11h da manhã, Globo, Sport e Fox, o segundo interesse de arbitragem de Contagem Unidos para conhecer. E à tarde, Globo, Globo e Fox, que são quem transmite o assunto. E às 14h, toda a implanta se vai ter uma coletiva com o Sérgio, o Seraféu e o Marinho, sobre tudo o que aconteceu. A FIFA doutorou um negócio, Rogério, que eu acho que é interessante nesse processo. A FIFA é o seguinte, a FIFA bancou o discurso do que eles querem. Conseguiu o valor, foi perfeito. Foi maravilhoso. Os juízes foram ótimos. Eles não piscam, não. Não piscam. E eu acho que isso é uma lição nesse processo. O Flantino dá várias missões. Porque eles erraram... Eles erraram uma porrada de coisa e não fez essa não piscar. Eu não acho um bom termo. Eu acho que esse termo já tem dúvida. Não, não. Deixa lá. O Brasil é nosso. O Brasil é o SP. 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 Obrigado.